Argola! 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 Vai dar argola! Pokémon! Valendo! Vamos lá, gente! Todo mundo junto, que nós somos uma família, que o interesse é que todo mundo... Pera aí, galera! Calma aí, gente! Olha aí, olha aí, olha aí! Calma aí, não tá dando nada de graça lá no final! Tô lá na frente, tô lá na frente! Tô no meio do povo aqui, mas tá dando certo! Ai, o que tá acontecendo? Tô lá na frente, Júpiter Lobinho! Tô escorregando aqui, ó, na amarelinha aqui, ó! Puxa, o que aconteceu? Puxa, você caiu, perdeu! Tô lá na frente, último estágio, último estágio! Tô indo, tô indo! Eu tô no meio da galera aqui! Talvez eu não consiga? Talvez eu não consiga! É importante conseguir? Depende! Tô indo, eu tô indo! Tô no meio do povo aqui! Ganhei! Tô lá, ó! Põe, põe, põe! Agora sabe o que ele faz? Aquelas... Ah, deixa eu fazer um bugzinho! Deixa eu fazer um bugzinho! Ah não, ele só traz o negócio, ele não considera classificação! Ah, ele só traz o negócio comemorativo! Argola! 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 Ah, vai dar agora! Pokémon! Pokémon! Tem que ver! Pão, 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 pão! Uuuuuh, jacaré! Isto, tá em primeiro! Vai bater aí agora! Tem que fazer, né? A porta tá fechada mesmo! É! Quem eu te vai dar agora! TAM, 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 TAM. Logo! Você, campeão! Vai cair! Droga! Passei! Fim de prova! Passei também num desespero ali que nem eu acredito! Argola! 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 Acho que hoje não é dia da argola! Quando que vai ser argola? Ah, vamo lá, vamo lá, todo mundo pulando, e a gente passando, pula, ai. O segredo dessa prova é você ficar sempre correndo atrás do negócio verde, é isso aí. Olha aí, olha aí, olha aí, tchau. Ah, se me algaram. Tchau, Dai Jane. Na hora que eu fui pular o cara... Ai, 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 eu vou morrer, eu morri. Ih, dois, é tudo ruim mesmo. Olha lá. Me roubaram ali na hora que eu fui segurar. Foi ajudado pelo sistema, né? Eu tava fazendo uma comemoraçãozinha que demora uma hora pra acabar, mas aí você mexe e você sai da comemoração. Quase que eu caí, tive que me rasgar na cara no chão aqui. O cara fez uma coisa que eu não sabia, na hora que o cara vai pular, você dá uma seguradinha nele, ai ele... É, eu caio, eu faço isso. Fazia, não faço mais, porque agora sou do bem. Nossa, o lobinho morreu. Olha o Ralph voando. Argola! Pode ser, argola. Tô jogando mais tempo. Aieee! Ai, argola. Pronto, tá feliz? Argola. Passei, passei. Toma! Oh, usei minha estratégia aqui, ó. Eu tenho a DLC que dá mais ponto. É, as argolas vermelhas. Boa, time! Eee, caramba! Tudo pela DLC que dá mais ponto. Eu pego, eu pego. Sai, ô vermelho, eu pego aqui. Tem argola que vale mais, não? Tem. As argolas douradas. Tem, tem a argolinha dourada que vale mais. Essa daqui. Oi, eu não vou te seguir. Saco. Boa, time. Arroo! Eu já seria... Ah, mas vocês passaram. Boa, time. Boa, time. O azul tá com 19, só. Aparece uma argola aqui? Oh, não apareceu. Ah, filha da mãe de azuzinho. Ah, ele tá com 22, tô entendendo. Ah, já era com azul, já. Aí sim. Só se pegar umas douradas. Boa, 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 boa. Um baita aí com like. Não, porque ele tá com 30, mas ele tá com 35. Boa, passamos aqui. Boa, passamos aqui. Aí, 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 aqui, caramba. Aí, caramba. Aí, passei aqui, ó. Em desespero profundo. 60 pontos? Caraca. 62. Ganhamos. Aí, joguei a argola. Agora eu tô feliz. Mano, já abre um buracão. Não, abre um buraco pra pessoa cair. Fica pulando aí. Ih, lascou. Acho que aqui dá pra fazer esquema. Não, não, ali, ali. Pula ali. Aí já vai pra esse de monte. Corre pra esse de monte. O pessoal vai pular lá. Ixi, competição. Aí, meu Deus do céu. Não! Abre um buraco aí, então. O pessoal passa direto. Vamos fazer o buraco. Nossa, aqui me lasquei, mano. É, abre um buraco aí. A esperança é a última que morre. Eu vou vencer. Ah, já foram, só ficou 5, 6, 4, 3. É que o pessoal começa a cair direto. Nossa, o Lobinho tá uns 3 acima de você. Dois, só tem você e um cara, mano. É, o Lobinho, ele tá 3 acima de você. Bom saber. Ô, Fano. Oi. Quase que você caiu. Tá pulando lá em cima. Tem um outro cara no azul no mesmo nível que você. Ah, tem um pato, o azul lascando sua vida. Porque ele tá destruindo rapidão tudo. Porque você tá demorando aí o maior tempo pra destruir. O patinho tá vindo arregaçando lá. O Lobo tá no roxo. Mano, e o Lobo não tem... Ele vai cair direto. Ah, não, ele tem amarelo pra cair ainda. Ah, tem muito ainda. Ah, era 6, 2 aí embaixo. Tentei segurar ele pra cair, mas não deu. Ficou infeliz, cara. Mas ele não vai conseguir não, ele vai cair, ó. Fica vendo. Não, o Lobinho vai ganhar. O Lobinho tem muito chão pra frente. A não ser que ele caia direto agora. Ele vai cair direto. Ah, se bem que ele tem o amarelo, né? É, ele tem o amarelo. Se ele calcular direitinho desse roxo, ele cai no amarelo agora. Aí, ó. Já era. Nossa, é só manter. Ganhou. Lobo do caramba. Ganhou. Saco. Tá bom, né? Fazer o quê? É vida. Aparentemente não dá pra ganhar todas, mas perder quase todas dá.